E aí galera, voltamos aí com o nosso detonado The Last of Fuzz, galera. Eu pedi a vocês aí, muito obrigado pelo feedback no vídeo aí, beleza? Sempre checando aquela playlist do canal pra saber o que tem de novo no canal. Se você já for inscrito, ative o sininho, beleza? Se não for, se inscreva e ative o sininho, beleza? Vamos junto. Continuar, é vídeo hashtag 15, galera. É, a aventura continua, velho. É, a aventura continua. Fiz o vídeo que aconteceu ali anteriormente. Acho que ainda não fui ali. Que posta foi essa? Ah, foi a lâmpada. Vasculhadinha de leve. Sempre quando der uma vasculhada, velho. Tem que ter cuidado com o oxigênio, entendeu? O oxigênio aqui é escasso pra caramba. Então... Nossa, que nojo, ó. Tá um pouco escuro pra vocês aí, mas vou dar uma ligada lá na terra. Maravilha. Maravilha. O que você tem como fabricar? Não posso fabricar aqui porque eu tô dentro da água. Não posso fabricar aqui porque eu consigo. Sentir... Não... Não tá pra... ... ca... ... muita coisa aqui, não. E aí O que é isso? Que droga, mano, desce, sobe agora, morrer aqui, velho, morrer aqui, que bosta, quase que eu fui pro saco. O que é isso? 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 Aqui vai ter um cara Muito chato, velho Porra Ah, merda Vou ficar com a lanterna apagada Porque eu sei que tem um monte de bicho aqui, mano Ah, mas Como é que você sabe Então eu já zerei esse jogo Um monte de bicho aqui Um monte de bicho aqui Já estou até escutando o barulho dele Já, mano Estou até escutando já Essa parte vai ser meio complexa Relax Um monte de bicho aqui Como é que você sabe aqui é o seguinte, eu tenho que ligar o gerador já começou a viadagem eu tenho essas coisas eu tenho que ligar eu tenho que ligar Criança! Só que você é um dos tamanhos, seu�vas. Você acha que eu tenho muito gostoso? Ah Esses babaca também Eles escutam também Eles enxergam só que aqui tá muito escuro Escracudo do caramba Vem 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 chama o outro logo Tô bolado já com vocês Tem a cara aqui ó Vem 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 Toma de chão Vem Vamos Vamos Tchau Caraca, tem um monte de... de cracudo aqui, mano. Vamos! Tem que ligar o gerador aqui, ó. Opa! Opa! Não dá pra tirar a mão. Vou achar o gerador aqui e ligar o gerador. Caraca, vai chamar a atenção. Agora vai dar merda, vai dar merda. Que troca! Não dá pra tirar a mão. Que bosta, mano. Ah, vou dar uma respirada. Calma aí. Não sei por onde esse viado vai. Mas vou plantar um pega-ratão aqui pra ele, mano. Pega-ratão aqui. Pega-ratão aqui. Pega-ratão aqui. Pega-ratão aqui. Pega-ratão aqui. Pega-ratão. Verdade. Pega-ratão aqui. Um teste de assado. Vou ser rápido pra caramba, mano. Pega-ratão. troca cara 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 no cara 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 esposa cara Cracudo, esses cracudos atrapalham. Ah, o chefão. Caralho, cracudo do inferno. Um monte de cracudo. Porra, o bagulho é tenso, velho. Foda, olha o cracudo. Cracudo me envia teu ferrado. Nossa, eu tenho a lanterna aberta, ligado. Também, vacilo. Ele tá lá em cima. Eu tenho que eliminar esse cracudo. Passar ali, eu vou mandar um pro saco. Passar ali, eu viado, de novo. Esses cracudinhos aqui é merda, cara. Só que tu tá lutando com o cracudo, o chefão vem e te pega. Bora, seus bichos. Ficaram quietinhos. Porra, eu fazendo barulho na madeira, mano. O chefão tá lá em cima. Essa hora é boa pra... Pegar os cracudos, opa. Tô paradinho. Agora que... Minha melhor chance é essa, quando tá tudo paradinho. E aí, filha da puta. E aí, filha da puta. E aí, desgraçado, pra não trabalhar. Sai, desgraçado. Sai. Sai, desgraçado daí. Rápido, rápido, rápido. Vai pro inferno, miserável. Corre, porra. Ai, fracudo, desgraçado. Vai pro inferno, miserável. Corre. Corre, droga, corre. Cadê o chef, cadê o chef? Cadê o chef? O chef tá ali. Caralho, mané. Parece que eu caguei nas carros. Você vai cagar no mato, mano. Porra, acho que acabaram os cracudos, hein. Os cracudos são foda, mané. O chef tá subindo. O chef tá subindo. O que eu tenho pra usar com o senhor? Não vou arranhar nenhuma pausada pra ele, velho. Tem alguma coisa que tem pra tirar aqui, pô. Porra, 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 porra. Cadê o desgraçado? O desgraçado sumiu. Ah, tá lá embaixo. Bate o doze, mano. Cadei. Cadê? Tá vindo lá. Molotov corre. Estratégia é essa. Molotov corre. Os cracudos desgraçados, mano. Coma, miserável. Batei, seu viado. Batei, cuzão. Porra, sou foda ou não sou? Vem agora, cracudos. Agora. Tentei dar uma volta aqui pra me achar os cracudos. Agora pode vir. Agora pode vir, seus bosta. Ah, rápido, mano. Você é louco. Vamos. Agora, porra. Faço cartão. Consegui. Oh, aleluia. Olha só o médico, mano. Tá de bobeira. Nem foi tão ruim. Tenho que achar a Ellie. Porra. Porra. E aí sim. Caralho, o bagulho foi sinistro, hein. É que eu vi isso aí bem, mano. Minha vez que eu joguei isso aqui, eu quase quebrei o DVD, mano. Mas, dessa vez, passei de boas. Oh, delícia. Um monte de pecinha. Para poder melhorar as armas. Oh, maravilha. O que eu vou melhorar agora? Tá, vamos ver o que temos. É, vamos ver o que temos. Tentar melhorar um pouco a mira dessa arma. Não dá ainda, cara. Por que? Necessita de 35 peças. Ferramentas 4. Eu tenho quanto? Ah, já tá com o que precisa, porra. Comprar a parada aí. Só que eu tenho que melhorar outra coisa. Velocidade. Carregamento. Capacidade também é bom, né. Capacidade. Melhorar a pistola agora. O arco. Dá para melhorar alguma coisa? Alcance. Velocidade. Alcance. A 12. A 12 queria melhorar. Coice. Alcance também é bom. Velocidade. Capacidade. Já foi, já. Pistola, melhorar o que. Velocidade, frequência de tiro. Capacidade da arma. Por enquanto, não é bom. De onde? Fiquei até meio perdido, velho. Lá para lá. É isso aí, mano. Porra, tem bicho aqui, mano? Caralho, que clicador, mané. Caralho. Caiu. Acabe com ele. Consegui. É sério mesmo? Muito bem. Foi mordido? Hoje não. E você? Hoje não. Certo. Espalhem-se e verifiquem se não perdemos mais desse... Caralho. Pior que os caras vão... Vai embaçar, mané. Passou para lá. Vamos ouvir alguma coisa, velho. Ai, merda. Encostei na costa do latão, mané. Não vem para cá, não, filho da mãe. Pô, esses latão também são chatos, mano. Ai, cara, eu ignori. Tem que ter cuidado, abaixar e ter cuidado com o lixo. Porque o lixo também faz... Faz barulho e acaba atrapalhando, né, mano? O que tem aqui dentro, mano? Pô, maravilha. Recurso. Caralho, mano. Baixa, 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 baixa. Tá voltando, tá voltando, tá voltando, mano. Vem, vem, vem. Shhh! Ative, 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 ative. Vem, você tá dormindo, vem, você tá dormindo. Vem, você tá dormindo. Vem, vou, vence. Vem, v понимando, não vai. Vem, vence. a luz boa a muito tapado papai 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 botei no meu domingo quietinho quietinho não faz barulho não resiste não existe isso relaxa 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 que fica mais fácil eu achei de lixo atrapalhando para você ficar se esfregando ai nossa caraca encostei na panela tem alguém perto não tem não sorte vou tentar passar não tô querendo confronto não só que os caras estão no caminho mano a droga os dois está vindo ao mesmo tempo embora 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 filha da mãe pior que ainda tem um babaca lá na minha na minha saída caraca vai vir pra cá não vem pra cá não os caras vão ficar guardando o caixão mano é sério o cara tá descendo tentando na água lá negão lá negão vai pra cá não eu não quero matar eles mano só que eles vêm para cima mané tá amanhã eu tenho Mata, 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 mata Show Cara vai me ver Droga Ele achou o amigo dele caído Foi Mano, vocês me irritam, eu não queria matar vocês Queria, queria passar de boas Certo Agora sim Ah, que estresse E aí vai Meu filho da puta Filha da puta Polícia Ai, desgraçado Pega Ah, desgraçado Nossa Eu atirei mesmo no cara, né? É, com certeza Eu tô enjoada Por que você não esperou, como eu disse? Ainda bem que eu não esperei, né? Ainda bem que a minha cabeça não foi estourada por uma pirralha Sabe de uma coisa? Não Que tal? Ei, Ellie, eu sei que não foi fácil, mas era ele ou eu Obrigada por salvar a minha vida Por que não me diz algo assim, Joel? Joel Temos que continuar Mostre o caminho E aí galera, vou encerrando o vídeo por aqui Muito obrigado por ter assistido Deixa o like no vídeo aí galera Deixa nos comentários se vocês acharam do gameplay Tamo junto e misturado galera Até o próximo vídeo Falou! Tchau 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 Tchau